Oi meus alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos cantar a nossa musiquinha de hello. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns animais que moram na farm, na fazenda. O primeiro bichinho que nós vamos falar é o duck, que é o pato, não é o patinho, é o duck. Temos também o horse, que é o cavalo, horse, o cavalo. Temos o pig, que é o porco, o porquinho, né? Nós temos a Peppa Pig e ela é uma porquinha, né? Pig, é o porco, tá? Temos também ham, que é a galinha. Pitcher, mas galinha não é chicken, mas também pode ser ham, ok? É a galinha. Temos também o fish, que é o peixinho. Olha só o Nemo, ele tá bonitinho, né? O Nemo is a fish, que é o peixe. Temos também o rooster, que é o galo. Olha, diferente da galinha, ele tem esse papo aqui, ele tem tipo uma coroinha, né? O rooster, que é o galo, ok? E nós temos também na fazenda o dog, dog, que é o cachorro, o cachorrinho. E por último, nós temos o cat. Cat, que é o gatinho, né? O gato. It's a cat. Agora nós temos mais um bichinho. É a cow, é a vaca, né? A vaquinha. It's a cow, é a vaca. E o último bichinho é a ship. Ship, que é a ovelha, a ovelhinha. Ela é tão bonitinha, né? Branquinha, fofinha. Então, é a ship, a ovelha, ok? Vamos, então, corrigir alguns exercícios do livro de vocês? É na página 95, vocês deveriam pintar a fazendinha aqui, bem bonitinha, tá? Deixar ela bem lindinha. Se vocês quiserem desenhar algum bichinho que a gente aprendeu também, tudo bem. O livro não tá pedindo isso, mas se vocês quiserem, usem a imaginação de vocês, ok? Já na página 96, vocês deveriam escrever o nome de cada bichinho, né? Que nós aprendemos. Nós aprendemos, né? Nós aprendemos na aula passada e revisamos na aula de hoje. Aí nós temos o patinho, que é o duck. O horse, que é o cavalo. Pig, o porco. Han, né? A galinha. Já na página 97, vocês deveriam desembaralhar as palavras e formar o nome dos bichinhos, né? Que nós aprendemos e revisamos hoje. Aí nós temos aqui, ó. Já na página 98, vocês deveriam ligar, completar os nomes dos bichinhos e depois ligar até eles, ó. Já na página 99, vocês deveriam desenhar o bichinho em cada lugar que eles moram, ó. Aqui vocês deveriam desenhar um cavalinho. Na segunda, vocês deveriam desenhar o porquinho e por último, a ovelha, ok? Na aula de hoje, vocês vão realizar a página 100. E na página 100 é o seguinte, vocês vão... é um joguinho da memória. Vocês vão observar os bichinhos. Depois, vocês vão fechar o livro de vocês e aí vocês vão escrever o nome dos bichinhos que vocês lembrarem, tá? E aí nós iremos para a próxima página. Now, check your guesses and complete the sentence. Então, vocês vão colocar aqui quantos bichinhos vocês viram na figurinha anterior. Então, there is one, pig, será? Aí vocês vão colocar lá, tá? Quantos bichinhos de cada tem. Quantos bichinhos de cada vocês viram lá na página anterior, ok? Já na página 102, vocês vão colorir o quadrinho de cada bichinho que vocês aprenderam e revisaram na aula de hoje, tá bom? Então, na página 103, então, nós temos aqui um ditado, ó. Read a number of pictures. The horse is number one. Number two is a cow. Hooster is number three. Number four is a hen. Hum, qual será, hein? Então, vocês vão numerar, tá? De acordo com o que a teacher ditou. E na página 104, nós temos um caça-palavras que vocês vão encontrar o nome de cada bichinho. E na página 105, vocês vão recortar os bichinhos e vão colar de acordo com cada bichinho que está aqui, ok? Ah, nossa aula está chegando ao fim. Que pena. Vamos, então, cantar a nossa musiquinha de bye-bye. Everybody say goodbye, say goodbye, say goodbye. Everybody say goodbye, goodbye teacher. Bye-bye, my students. See you next class. I hope that you like this class. Tchau, tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.